E aí, vamos para essa questão 56, sobre as patologias difusas da glândula tireoide, assinale a alternativa correta, e aí ela vai colocar alguns tipos de patologias difusas da tireoide, tá certo? Falando sobre algumas características específicas, então vou conversar um pouquinho com vocês sobre essas patologias, para poder a gente discutir essa questão, tá? Relembrando, a gente tem aqui um quadro onde eu tenho epidemiologia, quadro clínico, não vou passar cada detalhe com vocês, mas é importante que vocês deem uma olhada no quadro com calma, porque às vezes é o que ele vai dar o quadro clínico para diferenciar, enfim. A principal e a mais comum de todas vai ser a tireoidite linfocítica crônica, também chamada de tireoidite de Hashimoto, que é autoimune, principalmente em mulheres jovens, 30, 50 anos, é quando começa a aparecer, e tem uma evolução em fases. A gente tem o aumento desde do achado assintomático até a fase crônica, tá? Então, o que é importante a gente saber? A tireoideopatia difusa de Hashimoto, ela vai ter um aspecto de hipoecogenicidade, heterogenicidade, pode ter aumento glândular, principalmente nas primeiras fases. Normalmente, tem um aspecto específico micronodular, né? Desse padrão heterogêneo que ela tem. Na fase crônica, vai poder aparecer traves ecogênicas que sugerem fibrose, vai poder ter redução das dimensões da glândula, pode ter um aumento difuso da ecogenicidade, certo? E ao dople, a gente tem aumento de fluxo de forma difusa, que a gente vê principalmente nessa fase mais inicial, acho, as primeiras fases, né? De hipoecogenicidade, aumento glândular, aumento de fluxo também glândular, de forma difusa, porém, normalmente com velocidades sistólicas abaixo de 40 centímetros por segundo. Velocidade dentro do normal, ok? No caso da tireoide subaguda, eu tô falando das principais só pra vocês, tá? Subaguda ou granulomatosa subaguda, ou de Decker-Ven, normalmente tem uma causa viral ou pós-viral, né? Então, normalmente a gente tem um quadro clínico de doença viral prévia, tá? Então, inflamação aguda, febre, dor, pode ter hiper ou hipotireoidismo transitório. Normalmente, hipertireoidismo transitório é exatamente pela ruptura de folículos tiroidianos, certo? A ultrassom pode ser normal, mas o achado tipo de tireoidismo subaguda vai ser áreas hipoecogênicas focais, com fluxo reduzido ao dupla, nessas áreas hipoecogênicas, ok? E a doença de gregos, ou bócio difuso tóxico, que ocorre também, principalmente, é a principal causa de hipertireoidismo autoimune, também mulheres 4 a 9 vezes mais do que homens. Qual o quadro clínico básico? A tireotoxicose, é hipertireoidismo, ok? Normalmente, a gente vai ter, nesses casos, uma tireoide aumentada, hipoecogênica também, como a maioria das tireoides, das tireoidites, heterogênea e lobulada. Ela pode ser uma tireoide bem lobulada. O que é que chama atenção pra gente, no caso da tireoideopatia de greios, um aumento acentuado da vascularização do dupla, o que a gente costuma chamar de inferno tireoidiano. Mas, principalmente, pela presença de microfístulas arteriovenosas, você vai ter uma velocidade sistólica alta, acima de 50 centímetros por segundo. Quando o paciente não está com controle hormonal? Quando ele já está, já inicia o tratamento e já começa a fazer o controle hormonal, a gente começa a ter uma normalização desses valores de velocidade sistólica, certo? E pra gente lembrar também, a gente ainda tem outros tipos, só pra gente lembrar especificamente a tireoidite pós-parto. É uma tireoidite subaguda e transitória, normalmente autoimune. A tireoidite aguda, como a gente já falou na questão específica, a tireoidite aguda, normalmente ela vai ser uma tireoidite supurativa, bacteriana. Pode ter micro abscessos, pequenos abscessos ou um abscesso tireoidiano único. E a tireoidite de Riedel, que é uma tireoidite crônica e idiopática, normalmente custa com fibrose e custa também com fibrose associada de outros órgãos. Ok? Então, vamos voltar pra questão pra gente rever isso aí direitinho, se já dá pra gente resolver. Sobre as patologias difusas da glândula tireoide, a sinal é a alternativa correta. Na tireoidite subaguda, granulomatosa, ocorre aumento difuso da ecogenicidade glandular com presença de septos fibrosos padrão micronodular. Essa questão tá toda misturada, né? Então, a gente tem, normalmente, na tireoidite subaguda, granulomatosa, pode ter aumento difuso da glândula, mas não da ecogenicidade. A gente tem, normalmente, um padrão de ecogenicidade normal ou com áreas hipoecogênicas focais com fluxo reduzido. Lembrem, não com padrão micronodular. Então, tá errado. Letra B. Na doença de Graves, o aumento das velocidades sistólicas nas artérias tireoideanas indica níveis elevados de TSH. Essa resposta tá errada, porque vamos fazer o raciocínio junto. A gente tem uma doença que tá atingindo diretamente a tireoide e que tá ocasionando uma tirotoxicose lá com liberação dos hormônios tireoideanos. Se a gente tem toda essa alteração da própria tireoide, a gente vai ter uma inibição do eixo lá, do neuroeixo. Então, a gente vai ter uma redução dos níveis de TSH, porque os hormônios tireoideanos estão muito altos, ok? Então, se a gente tem aumento da velocidade sistólica na artéria tireoideana, a gente significa que a gente tem uma doença de Graves não controlada. Então, a gente vai ter níveis reduzidos de TSH, ok? Então, letra C. Entre as doenças autoimunas da tireoide, a tireoide de Hashimoto é a menos frequente e tá errado. Na verdade, ela é a mais frequente de todas. Letra D. Na doença de Graves, com tratamento medicamentoso eficaz, espera-se encontrar velocidades sistólicas aumentadas nas artérias tireoideanas. É exatamente o contrário também. Na doença de Graves, que tem tratamento eficaz, a gente espera encontrar velocidade normal, velocidade normalizada, né? De volta ao normal, ok? E a letra R. Na tireoide crônica linfocítica, que cursa com hipertireoidismo, as velocidades sistólicas nas artérias tireoideanas geralmente encontram-se abaixo de 80 centímetros por segundo. Tá certa? Vamos ver por quê. A tireoide crônica linfocítica é o sinônimo de tireoide de Hashimoto, ok? Lembrando mais uma vez. Então, na tireoide crônica linfocítica ou Hashimoto, que cursa com hipertireoidismo, ela pode cursar com hipertireoidismo? Pode sim. Então, principalmente nas fases iniciais, ela pode começar o quadro cursando com hipertireoidismo. Só que ela tá no quadro dela normal, que a gente já conhece autoimune como é que é. Então, as velocidades sistólicas nas artérias tireoideanas, no caso do Hashimoto, encontram-se abaixo de 80 centímetros por segundo. Ok. Normalmente, eles encontram-se até 50 centímetros por segundo, ok? Então, resposta letra E. Finalizando mais uma, vamos pra próxima. Obrigada. Então, vamos lá.